Olá pessoal, meu nome é Fernanda Barros Aragão, eu sou pesquisadora de pós-doutorado da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, em colaboração com o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, o IDOR. Eu sou formada em Biomedicina pela UFRJ também, depois eu fiz um mestrado em Farmacologia na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFRJ. Depois eu voltei para o Rio de Janeiro para fazer o meu doutorado em 2016, eu fiz um doutorado em Ciências Morfológicas com ênfase em Neurociências, então hoje em dia eu sou uma neurocientista. E durante o meu doutorado, logo que eu comecei o meu doutorado, tinha uma epidemia aqui no Brasil que era a epidemia do vírus da Zika e estavam começando a ser descritos os efeitos dele sobre o cérebro de desenvolvimento, os efeitos dele durante a gestação. Só que o que a gente se preocupou foi, será que ele também não tem efeitos no cérebro adulto? Então, durante o meu doutorado, eu estudei isso e a gente demonstrou que o vírus da Zika também pode se replicar no cérebro adulto e isso pode acarretar em problemas de memória e de controle motor. Então, eu finalizei meu doutorado em abril de 2020 e, adivinha, pandemia. Então, tinha toda essa bagagem de como o vírus pode afetar o cérebro adulto e, ao mesmo tempo, já estavam surgindo os primeiros relatos de casos de problemas neurológicos associados à infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela COVID-19. Então, eu tinha esse interesse e me associei ao grupo da professora Fernanda D. Felice, que é da bioquímica da FRJ e também sou supervisionada, co-supervisionada pela professora Fernanda Moll, aqui do Instituto DOR, justamente num projeto para tentar descrever os efeitos da COVID-19 sobre o cérebro, sobre o sistema nervoso e também buscar formas que a gente possa diagnosticar de forma precoce, né? Esses possíveis efeitos, tanto agudos quanto, possivelmente, de longo prazo, persistente, né? Ou que vão aparecer daqui a um tempo. Então, esse é o meu projeto agora de pós-doutorado. Então, como que a gente está fazendo isso? A gente, né, tem essa parceria com a Rede DOR. Então, através dessa parceria, a gente consegue, né, ter acesso a pacientes que têm COVID-19 e, obviamente, com todos os consentimentos, né, do comitê de ética e do paciente, a gente pode ter acesso a amostras desse paciente, né, do sangue, do líquor, que é o líquido que banha o sistema nervoso central. E, com isso, a gente consegue estudar, né, e fazer associações, né, de coisas que a gente encontra, né, nesse líquor, nesse sangue, com os casos que estão aparecendo. Então, assim, o que que está acontecendo, né, em relação à COVID-19? Os efeitos vão desde os mais leves, que vocês já devem ter ouvido falar, né, com perda de olfato, paladar, até possivelmente mais severos, como derrames, encefalopatia, que fica com confusão mental, coma, né? Então, tem todo esse espectro de possíveis efeitos neurológicos agudos. Mas o problema é que a gente não sabe quais são os possíveis efeitos, né, de longo prazo. Então, assim, diversas infecções podem ter efeitos no nosso cérebro, né? A gente meio que percebe isso, né, quando a gente fica doente, a gente tem um comportamento associado um pouquinho diferente, né, a gente fica mais frustrado, a gente fica mais cansadinho, mau humor, não quer saber de falar com os outros, né, meio antissocial, isso é o que a gente chama de comportamento de doença. Mas algumas doenças, né, elas podem desencadear alterações moleculares no nosso cérebro que, cumulativamente, podem, no futuro, né, desencadear doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, neuropsiquiátricas, como a depressão. Então, é isso que a gente está querendo ver, né, a gente está querendo ver se existe associação da Covid-19 com problemas agudos, tardios ou persistentes neurológicos e se a gente pode, né, através dessas moléculas que a gente estuda no líquor e no sangue, né, conseguir prever quais pacientes estariam sobre esse risco de desenvolvimento dessas consequências neurológicas e, assim, poder, né, fazer um manejo clínico mais adequado e, quem sabe, evitar, né, complicações futuras ou, ao menos, amenizar essas possíveis complicações. Então, essa é a pesquisa que a gente está desenvolvendo agora. Se vocês quiserem, né, eu também tenho um canal de divulgação científica, se vocês quiserem conhecer mais, ele se chama Neuropod, ele é um podcast, a gente também publica matérias escritas, né, em forma, assim, de blog. Então, assim, vai estar Spotify, iTunes, todas essas que vocês conhecem e, se vocês quiserem acessar o site, é neuropod.com.br. Então, muito obrigada pela atenção. Se vocês quiserem me contatar, podem me contatar pelo Neuropod e é isso. Tchau, tchau!